Sabadão, dia 25 de janeiro, e como já virou uma tradição semanal, temos o Fala Inscrito no Ares. Sem enrolar muito, vamos à pergunta da semana. Fala Renato, aqui quem fala é o Ivan, eu moro em Teferno, Amazonas, e eu gostaria de saber de ti se a imprensa brasileira, tu acha que a imprensa brasileira atrapalha as promessas brasileiras? Mas, tipo, com a pressão que eles carregam cedo, por não ter nenhum campeão brasileiro masculino no UFC, tipo o Johnny Walker. Ivan do Amazonas, meu querido, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, não sei se o gancho da sua pergunta tem a ver com o que disse Paulo Borrachinha logo após a derrota do Johnny Walker para o Corey Anderson, mas de toda forma, vamos analisar esse caso. Em primeiro lugar, é indiscutível o poder que a mídia, pessoas que falam para públicos muito amplos, podem ter dentro da sociedade em geral. Às vezes um elogio, um review positivo pode mudar a carreira ou a vida de alguém, assim como uma crítica, uma espinafrada pode deixar alguém em situação bem delicada. E é exatamente por isso, por entender toda essa responsabilidade, mesmo eu, que sou totalmente anônimo, fora de um pequeno nicho, e que tem um canal relativamente bem pequeno, evito hipérboles. Evito bastante dizer que o lutador ou lutadora é o presente de Deus para a raça humana, é o fenômeno de XYZ, da mesma forma que não gosto de dizer que o cara acabou, que ele é um lixo, que ele é horrível, que ele não tem chance nenhuma. Banalizar certos tipos de conceitos e polemizar por polemizar não é o meu estilo, não é o que eu gosto de consumir como ouvinte ou telespectador. No passado, quando a única forma de um atleta atingir as massas, ser ouvido por um grande público, era regulada por um grupo pequeno de pessoas, uma emissora de televisão, dois ou três jornais, três ou quatro portais da internet, o poder da imprensa era muito, mas muito maior. Mas na última década, principalmente com a chegada das redes sociais, isso se dissipou demais. Inclusive, a minha monografia na faculdade de comunicação foi baseada num livro chamado Here Comes Everybody. Aí vem todo mundo de um autor chamado Clay Shurk, que ele dizia exatamente isso, que as massas passariam a produzir conteúdos e a informação seria democratizada de uma forma que todo mundo seria uma potencial fonte. Então, por mais que hoje em dia eu critique ou elogie alguém aqui, isso possa ter algum impacto. Esse impacto, na minha opinião, não é tão grande do que milhares ou até centenas de milhares, milhões em alguns casos, de pessoas diretamente nas redes sociais daquele lutador ou lutadora dizendo coisas positivas ou negativas. Corta o intermediário e o contato fica muito mais próximo. Então, hoje em dia, quando você consegue uma vitória caixapante, um nocaute fantástico perante milhões e milhões, a enxurrada de pessoas que vão lá dizer que você é maravilhoso, que você é lindo, que você é fantástico, que você é perfeito, é inacreditável. No passado, no meio do MMA, existia a ABOL, Associação dos Baba-Ovos de Lutador, mas era a meia dúzia de pessoas que convivia ali no dia a dia. Hoje em dia, viraram milhares ou milhões. E se você não tem um background familiar, de repente um acompanhamento psicológico ou a cabeça forte, isso é muito fácil, mas muito fácil de tomar conta e você acreditar que aquela fantasia, ou querer acreditar que aquela fantasia é realidade, acontece. Grana entrando por onde você nunca imaginou, mulheres e homens te dando atenção que você nunca teve, parentes surgindo do ladrão e por aí vai. E eu acredito também que a expectativa é a mãe da decepção. E quanto mais cedo você joga uma esperança desproporcional num menino de 15, 16, 17 anos, fica mais difícil ainda de assimilar essa responsabilidade. No futebol acontece muito isso, né? Eu, como torcedor do Flamengo, lembro que nas categorias de base já surgiram muitos novos icos, qualquer menino habilidoso, lourinho com futuro, botavam esse carimbo, essa pecha nele. Lembro que no Fluminense tinha um lateral que era o Léo Pelé, acho que estava jogando no Bahia. Tinha também o Toró, que era que fazia chover, que depois jogou no Flamengo também. E nenhum desses caras viraram grandes jogadores. Para cada Neymar, que era um fenômeno também nas categorias de base, virou um grande jogador, existem 20, 30, 100, mil que ficaram pelo caminho. A gente, às vezes, tem mania de se apegar aos cases de sucesso, né? Leu o livro do Steve Jobs, do Bill Gates, do Elon Musk. Mas isso são um, dois, três caras, né? A grande massa não chega a esse patamar. Então, também é uma questão de gerenciar essas expectativas, né? Não sobrecarregar de responsabilidade, às vezes, jovens que não têm muita noção de dimensão. E por isso que eu citei a responsabilidade, às vezes, da família, de ter um mentor, um treinador, um coach, alguém que possa direcionar legal. Então, você pega o caso do Johnny Walker, por exemplo. O cara foi contratado pelo Ultimate com apenas 26 anos, ou seja, um garoto, um menino ainda, e até a última rodada vinha de nove vitórias, oito por nocautes ou finalizações. É um cara de 1,95m de altura, sarado, e que passou a ganhar em dólar, com todo mundo dizendo nas suas redes sociais, depois de uma ajoelhada voadora, uma cotovelada rodada, todas aquelas brincadeiras que ele é o cara para vencer o John Jones, que ele é o melhor da história, que ele vai fazer a diferença para o Brasil, que ele é a esperança que uma nação tem, e por aí vai. Eu não estou nem dizendo que foi o caso dele, mas, para ser bem sincero, dadas as circunstâncias, eu acho até um pouco normal você perder o contato com a realidade. E, às vezes, uma derrota, uma grande queda, pode, sim, ser positiva, para estancar o oba-oba, resetar toda a euforia, e botar mais o pé no chão. É como se a vida estivesse se autorregulando. Mas, no caso específico do Johnny Walker, o que me preocupa é a forma como ele vem encarando essa derrota para o Corey Anderson e as consequências dela. Eu entendo que ser lutador, tanto do ponto de vista psicológico, quanto físico, é uma das linhas de trabalho mais complicadas que existem. E, muitas vezes, você precisa manufaturar uma realidade. Você tem que acreditar que você é o melhor, é o mais duro, é o mais resistente, o mais forte, porque, senão, você não consegue passar pelo dia a dia exaustivo e tantas lesões, cobranças e pressões. Mas, ainda assim, precisa haver um meio termo, um tato, um bom senso entre achar que você pode e entender a realidade como é, que, de repente, você precisa de uma margem de crescimento, fazer mais, chegar num certo ponto para ser o seu grande sonho. A frase bíblica soberba precede a queda não poderia estar mais correta, porque, quando você manufatura a realidade e vira um personagem de si mesmo, ou seja, você acredita 100% de certeza que você é o melhor, que você é intocável e que ninguém no mundo consegue te alcançar, geralmente, você entra numa zona de conforto. Porque, se você já é o melhor, para que melhorar? Para que correr mais atrás? E é exatamente aí que você entra numa zona de conforto e fica estagnado. E é muito doido parar para pensar que alguns dos maiores da história dos esportes são pessoas que, no seu interior, lá no subconsciente, têm autoestima baixa. Campeões do mundo que se olham no espelho e não se acham bons o suficiente, que parece que precisam estar sempre provando algo a mais para alguém. E é exatamente esse perfil que está sempre desconfortável. É como se fosse uma maldição. E, às vezes, esses caras que estão sempre correndo atrás do próprio rabo são os que batem os recordes e as metas. E eu já disse aqui no canal, a forma como o Johnny Walker leu a sua derrota para mim é perigosa porque ele culpou todo mundo menos aquele que, na minha opinião, foi de fato o grande culpado, o adversário, Corey Anderson. Johnny Walker ainda é muito jovem e eu o vejo como lutador de potencial, mas em desenvolvimento. Pode ser que ele chegue no seu auge daqui a 3, 4, 5, 6 anos. E ele, pela primeira vez, pegou um top mundial, um cara já rodado, maduro, experiente, com muitos anos de empresa e que foi melhor do que ele. E não reconhecer o mérito do adversário cria armadilha de achar que a culpa é sua. E dá a entender que o racional por trás disso é eu sou o melhor do mundo, eu já tenho a capacidade de vencer qualquer um e se o resultado não veio, se eu não os venci, é porque eu fiz alguma coisa errada com o que eu já tenho hoje. O Walker começou dizendo que não foi agressivo o suficiente na luta, mas ele já é um cara extremamente agressivo, extremamente propenso a risco, não acho que esse tenha sido o motivo. E o último capítulo recentemente é que ele entrou num litígio com o seu treinador de muitos anos, né? Disse que o cara deu calote nele, que o cara não era um bom treinador, não sabia segurar a manopla, o cara veio a público também dizer que não deu calote, que ele é isso, que ele é aquilo. Uma situação bem feia que acaba queimando, desabonando os dois e ninguém ganha com isso. Nesse momento o brasileiro me parece um pouco perdido, não sabe nem onde vai treinar, tá? Entre o Fira Zahab na Tri-Sardin lá no Canadá e a SBG Island na Irlanda com o John Kavanagh e a equipe do McGregor, ou seja, lugares completamente diferentes. Então, para embalar esse vídeo, sim, a mídia, a imprensa, as redes sociais, as pessoas, os indivíduos podem afetar a forma de pensar, mudar os conceitos de um lutador. A exposição pública faz isso, né? Mas no final das contas, como você encara, aceita e absorve todo esse assédio, toda essa tensão, as críticas e os elogios é algo individual. O meio pode corromper, mas depende de cada um. E o Johnny Walker, como eu disse, ainda é muito jovem, tem todo o tempo do mundo para acertar as coisas, para fazer as opções corretas e ainda ser um grande lutador na categoria até 93 quilos. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a situação do brasileiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, continuem mandando vídeos para esse WhatsApp que vai aparecer aqui em casa, aqui embaixo, mas pelo amor de Deus, os vídeos são na horizontal, o celular tem que estar assim, não assim. Na vertical fica ruim no vídeo, eu não tenho como usar e dos últimos que eu recebi foram todos na vertical, então acertem. É assim, mas continuem mandando que eu vou separando, já tenho muitos vídeos separados, mas tem que fazer todo sábado aqui para o resto do ano. Então vai dar certo. Valeu, um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima!